Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Pessoal, para quem não me conhece, me chamo Angelo Nascimento, tá? Eu sou gastrônomo e também sou bariátrico Eu fiz minha cirurgia há nove meses, tá bom? E tem vídeos aí, para quem acompanha já sabe, tá certo? E quem não acompanha, acompanha aí agora Pessoal, hoje no vídeo, não vou falar muita coisa, mas eu vou só responder aqui alguns inscritos Que estão pedindo para que eu fale a respeito dos laudos, tá? E dos exames e quais são, o que é necessário para estar podendo ser liberado para fazer a cirurgia bariátrica Então eu trouxe aqui, ó, eu vou só apagar aqui para o telefone Eu fiz minha cirurgia nessa, tá ao contrário, mas é o basicário, tá? Eu fiz nessa empresa, nessa clínica, por uma cirurgião, trabalho nessa clínica São vários cirurgiões lá, é bem bacana, bem massa, bem pessoal, super atencioso E fica aqui no Rio Grande do Norte, tá certo? E Natal Então pessoal, vamos lá Eu vou falar para vocês, quais são os laudos necessários para você ser liberado para a cirurgia bariátrica, tá bom? Eu tenho toda a documentação aqui, ó, e os exames preparatórios Tem vídeo aí no canal falando a respeito desses exames Bom pessoal, os laudos necessários para você ser liberado para você fazer a cirurgia bariátrica Deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho, gente Pronto, vamos lá Os laudos mais fáceis de você conseguir Assim que você vai conseguir com mais facilidade É o da nutricionista Que você tem um acompanhamento durante todo o pré-preparatório para a sua cirurgia Né? Na parte de exames, tudo Que ela vai te acompanhar sempre Você vai ter sempre consulta com ela E que é esse aqui Esse é o laudo Esse é o laudo da minha nutricionista Que ela me deu, certo? É a doutora Ana Beatriz Super gente boa também O próximo laudo que você vai precisar é do cardiologista Tá? O laudo do cardiologista E você só faz a cirurgia, pessoal Se você tiver todos esses laudos, tá certo? Esses laudos são o que? São todos esses especialistas Te liberando, dizendo que você está apto Para você poder fazer a sua cirurgia Tá? Se for aí, você não faz não Tá bom? O outro Que eu tenho aqui Do psicólogo Esse aqui é o meu laudo do psicólogo Doutor Elton Gente boa também Me ajudou bastante Me ajuda até hoje Tá certo? Do psicólogo Deixa eu ver mais, pessoal Fica muito Esse aqui É o risco cirúrgico Que você faz Doutora Bethânia Pneumologista Esse aqui é o laudo da pneumologista Tem que ter também, tá gente? Pneumologista Pneumologista Quando você vai fazer a sua cirurgia Ele pede que você use Aquele respirão Para você fazer exercícios Com respirão Eu não sei se ele pede para todo mundo, né? Mas para me pedir Tá, aqui são os exames Mas está faltando o laudo Sim, tem o O mais difícil que você vai conseguir É o do endocrinologista Porque o endocrinologista Não são todos que acreditam Na cirurgia bariátrica, não Então eles dificultam muito Para te liberar Tem o endocrinologista Que ele só libera a sua cirurgia O seu laudo Depois de dois anos Um ano, dois anos Eu já vi em casa de até três anos Eu fui no endocrinologista Que ela disse que meu processo Ia demorar mais ou menos três anos Para eu poder ser liberado Para fazer a cirurgia bariátrica Oxe, não dá a mesma hora Eu levantei e fui embora E dispensei esse endocrinologista Porque o pensamento dela É anti-bariátrica Então não dá para a gente trabalhar Com o ser humano desse, certo? Porque ele acha que Que você consegue emagrecer Como fosse de vontade De exercício E ele perturbando sua mente Então Para mim não dá Então cai fora Aqui foi a outra Somografia do abdômen superior Que eu fiz Aqui são os exames de sangue Sim, aí eu falei quantos Acho que são só esses Sim, do fonodiólogo Também tem que ter laudo Do fonodiólogo Tá bom? O fonodiólogo também tem que ter laudo Então é isso São esses aí Um, dois, três, quatro, cinco laudos Certo? Vamos lá É o Pneumologista Cardiologista Endocrinologista Nutricionista Fonodiólogo Psicólogo Tá? Seis laudos aí Que você tem que ter Não pode deixar nenhum de fora É Senão você não faz Tá bom? Eu falo isso porque O meu ficou faltando Só do fonodiólogo Porque estava Com dificuldade Para Para conseguir consulta Então Eu fui na clínica Para ver se ele conseguia Marcar a cirurgia Só faltando esse laudo E não marcaram não Dizem que tinha que Que ter todos os laudos Certo? Aqui foi um raio cheio Do tórax Então São esses laudos aí Pessoal Você precisa ter Para você poder fazer A sua cirurgia Tá bom? Então é isso aí Pessoal Tá aqui tudo Se vocês quiserem Eu posso falar Para vocês Como O passo a passo Para você fazer A cirurgia bariátrica Desde o início Para o início Do Dos exames Tudo direitinho Tá certo? Então vocês vejam aí Se vocês quiserem É só deixar no comentário Porque o que mais tem aqui É exame E Ivaldo Para a gente conversar E eu falar Para vocês Tudo que é necessário Para você fazer Sua cirurgia Tá certo? Então pessoal O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Jesus abençoe Cada um de vocês Boa sorte Lá para quem vai fazer A cirurgia Jesus abençoe Para quem já fez Força e foco Vamos lutar Tá certo? Essa semana O meu peso Eu fui para 106,5 kg Diminuiu 400 gramas Então estou muito feliz Que eu perdi 400 gramas Essa semana Então Um beijo Jesus abençoe Cada um de vocês Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau pessoal Valeu Tchau